Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra todos vocês as 16 principais novidades do FIFA 19. Como eu fiquei um bom tempo sem trazer novidades do FIFA pra vocês, então muitas coisas foram saindo. Inclusive até saiu um post aqui no site do Renan Galvani, que eu sempre estou pegando informação dele aqui. Então se vocês quiserem dar uma olhada na matéria completa e outras matérias sobre PES também, sobre FIFA, eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição o site do blog dele. É muito interessante pra você que quer ficar por dentro dos assuntos de FIFA e de PES. Ele sempre está soltando todas as novidades do blog dele, então eu recomendo que vocês sigam lá, que realmente vale a pena. Eu vou trazer pra vocês aqui as principais novidades que ele citou aqui. Eu achei interessante, então eu vou trazer pra vocês assim como eu já citei pra vocês que traria um vídeo de FIFA. E a galera tá me pedindo muito, então já que eu fiquei um bom tempo com ele novidades, então eu vou fazer tudo em um vídeo só. Então mano, vamos acelerar, já deixa o like aí no vídeo rápido, que por isso que eu tô trazendo realmente mais PES, porque os vídeos que eu trago de Pro Evolution Soccer realmente me dão mais retorno. E a galera realmente gosta mais de acompanhar os vídeos de PES. Então pra você que curte FIFA, já deixa o seu like aqui, que se tiver muitos likes, se tiver a meta de mil likes eu já trago outro. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos de FIFA também e de PES 2019. E vamos lá começar galera, 16 novidades que você não sabia do FIFA 19. Pode ser que você já sabia de algumas, porque são as principais novidades que teremos pra esse ano. É claro que eu não vou citar que vocês já, obviamente já sabem, que é, teremos a Champions League, teremos novos gráficos, novas jogabilidades. Vou falar algumas coisas que muito provavelmente você também não sabia que teria. Então já manda esse vídeo pro seu amigo também que curte FIFA, pra vocês ficarem bem informados de tudo. Então vamos lá galera, vamos começar aqui, falar a primeira novidade que na Champions League teremos novas cutscenes e sorteios, e cenas dos sorteios da fase de grupos da competição. Como vocês sabem, o FIFA 19 obviamente terá a Champions League licenciada neste ano. E muito diferentemente da Konami, eles irão sim aproveitar tudo que tem direito desse campeonato. Inclusive incluirão muitas cutscenes em relação à Champions League. Acredito que você mesmo no The Journey, até no modo carreira, terá muitas interatividades com essa competição, que nesse ano virá 100% licenciada. Agora é muito interessante, vemos que realmente eles irão sim dar atenção a esse ponto, e até cenas do sorteio das fases de grupo eles incluirão. Eu acho que se for no modo carreira, que é o que eu estou esperando, ou no The Journey obviamente, eu acho que irá sim no modo carreira, no caso, essas cenas ficarem lá naquela parte do Breaking News. Eu acho que é assim que se chama o jornal do FIFA, e lá fica assim uma ceninha lá citando quais são os confrontos. E no The Journey eu acho que sim terá uma cutscene diretamente, onde mostra assim você acompanhando quais são os sorteios da Champions League, e é claro que já terá tudo premeditado como sempre costuma ser, né, no The Journey. Finalmente, após anos e anos de rumor, a Liga da China estará presente 100% licenciada no FIFA 19. Eu vi esse rumor desde o FIFA 15 e o FIFA 16. Muitas pessoas citando que as chances de ter o campeonato chinês licenciado no jogo eram grandes, porque o campeonato chinês vem contratando muitos jogadores que estão... Vamos supor que eles estão sim acabando a carreira, aqueles craques mesmo do mundo da bola, e vem ficando muito famoso aqui pra todos nós. Mano, com muita frequência, tiraram muitos jogadores do nosso campeonato brasileiro. E, bom, muitos craques que deixávamos de utilizar no Ultimate Team, ou até no próprio modo carreira, estarão sim presentes no jogo, pessoal. Não preciso nem citar que eu tenho certeza que vocês já conhecem muito, velho. Principalmente jogadores do Corinthians, que sempre costumam deixar a equipe do Corinthians pra atuar pela China. Então é muito interessante, porque agora no próprio modo carreira, ou até no Ultimate Team, vocês terão muito mais opções de jogadores. E até no próprio Ultimate Team também, vocês podem se montar num time bem legal da Liga da China, disso não tenho dúvida nenhuma. E agora vamos falar de modo carreira, pessoal, porque agora os treinadores do modo carreira agora serão também customizáveis, ou seja, podemos trocar a roupa, o boné e o relógio, entre outras coisas que eles também utilizam. Como vocês podem ver ali na imagem, vocês estão vendo um técnico da Juventus, que ele sabe que pode mudar o agasalho dele, a gravata, o relógio, o boné e o cachecol, aparentemente, porque a imagem tá pequena, então fica difícil a identificação. Mas, pelo que me parece, os técnicos ainda não serão customizáveis, ou seja, as aparências deles. Eu acho que vocês não poderão sim editar os seus técnicos para ficar semelhantes como vocês são, mas vocês já poderem escolher sim a roupa deles, como vimos no The Journey nesse último ano. É um avanço muito bacana, velho. Vocês escolherem sim os técnicos e poderem customizar as roupas deles. Eu não sei se a aparência deles será customizável, seja o cabelo, a aparência, o aparência em si, né, velho. Mas isso é muito interessante. Espero que eles também adicionem mais opções de técnicos, porque vimos essa novidade no FIFA 17 e não se alterou para o FIFA 18. Esperamos que eles sim dão uma boa atenção para esse ponto. Novidade 4. Ainda no modo carreira, pessoal, agora teremos como dar entrevistas antes e pós-jogo, ou seja, em estilo as entrevistas do Alex Hunter no modo The Journey. Ou seja, vocês receberão as perguntas da coletiva de imprensa, muito provavelmente, e vocês terão sim as opções de fazer uma resposta tranquila, se eu não me engano, intermediária e inflamada. Eu acho que é assim, velho, porque faz tempo já que eu joguei o The Journey no FIFA 18, então eu não me lembro muito. Mas vocês terão essas três opções. Eu acredito que isso sim irá se influenciar na trajetória da sua carreira. E é claro que também influenciará no seu número de fãs e na sua popularidade como presidente do clube, eu acho, né, velho. Então isso é realmente muito mais interessante, porque já víamos muitas coisas adicionadas do FIFA 18, mas realmente o que faltava era aquela entrevista realista. E porque normalmente, como vocês iam na sala de imprensa do FIFA 18, vocês só tinham aquelas opções, aquela telinha feia, né, velho, onde só falava que você podia elogiar tal equipe, elogiar tal jogador, e isso não é o que queremos. E eu sim já tinha em mente que eles iriam sim dar atenção pra aquele ponto, porque víamos já há muito tempo presente no FIFA, e nesse FIFA 19 eles sim irão alterar isso no modo carreira. Novidade 5. Nas entrevistas da Champions League, teremos o fundo de patrocinador igual na vida real, ou seja, dando muito mais imersão à competição. É claro que isso é uma coisa interessante, já levando em consideração a novidade anterior, que é a entrevista, a tal da entrevista, eles incluirão o fundo da Champions League quando você for jogar pela Champions League, ou seja, quando for um jogo de... antes da partida ou até depois de um jogo da partida da Champions League, vocês terão sim o fundo da Champions League. É semelhante como o PES incluiu no ano passado, das equipes parceiras. Eles incluíram sim o fundo de patrocinadores das equipes parceiras do jogo, e eu acho que o FIFA também irá fazer o mesmo com as equipes e também da Champions League como já vimos aí na informação. Isso é uma coisa muito interessante, né velho? Realmente dará aquela atmosfera de Champions League para a partida. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas talvez eu faça uma parte 2, tá pessoal? Porque eu realmente estou preferindo sim por explicar as informações. Novidade 6. Agora quando você toma um cartão amarelo, apenas um pedaço da seta fica assinalado, ou seja, com a cor amarela do jogador divertido. Antigamente, quando você recebia um amarelo com algum jogador da sua equipe, ou até da equipe adversária, por exemplo, o cursor do jogador ficava totalmente coberto amarelo, ou seja, ficava vermelhinho ali na ponta como vocês estão vendo ali no The Browen, só que não ficava só a parte de cima amarela, mas ficava lá toda contornada com a cor amarela. Agora ela só ficará em cima amarelo, que é uma coisa que deixa visualmente bem mais bonito a gameplay, né velho? Não interfere em muita coisa, né velho? Mas é uma coisa interessante a se dizer, porque visualmente, na sua tela de gameplay na partida, realmente deixa o jogo bem mais bonito, né velho? Porque eu achava realmente um exagero ficar aqui daquele jeito, um jogador muito destacado daquela forma só para mostrar que ele recebeu o cartão amarelo. Novidade 7. A imagem do tiro de meta mudou, ou seja, agora a câmera fica em cima dando maior e melhor visão do campo. Isso é uma coisa que é claro que tem que ser inclusa, porque no FIFA 18 eu sofri muito com isso. A tela do tiro de meta era quase atrás do jogador, como vocês estão vendo aí na tela. Vocês não tinham visão ampla do campo, ou seja, vocês não conseguiam enxergar todas as opções de passe. Então acabava se entregando a rapadura às vezes, né velho? Ou seja, não via o jogador entrando ali, o jogador adversário, não conseguia ver ele por aquela câmera, acabava fazendo passe, e ele acabava voando a bola do meu jogador. Agora sim, com essa câmera, vocês conseguirão sim ter uma visão de quem está passando, de quem está sim preparado para receber o passe, ou até o lançamento. Isso é uma coisa muito interessante que o PES não incluiu no ano passado, e o FIFA agora também seguiu pelo mesmo caminho. Novidade 8. Existem diversos novos movimentos da torcida, inclusive o Ola, que é mexicano, e também o torcedor que se levanta para sair do estádio. Bom, eu vou mostrar aqui umas ações que são feitas pelos torcedores de tais equipes, ou seja, algumas torcidas irão sim fazer o que eles costumam fazer na vida real. Ou seja, o Ola mexicano, como quando sua equipe do México provavelmente está vencendo a partida, eles começam a gritar o Ola, que eu acho que não é uma coisa tão assim, né, velho? Mas uma coisa interessante que eu vi é que uma coisa que realmente a torcida do City começou a fazer nos últimos anos, que assim que sua equipe está vencendo o jogo, ou seja, eu vi isso em uma animação de gol, eles viram de costas e ficam pulando, pedindo, tipo, tá fácil demais, não preciso ver essa partida, meus jogadores dão conta do recado. E eu acho que essa novidade é realmente muito interessante, eles deram atenção no ano passado para a torcida, e nesse ano vimos que eles realmente estão sim melhorando sim esse ponto, que é um ponto fundamental. Tem muito mais animações da torcida de interação, né, quando você faz um gol, quando se zerra uma finalização, eles vêm sim dando atenção para esse ponto, que é uma coisa muito interessante, que é dar aquela atmosfera da partida, e realmente é uma coisa muito positiva a se agregar. Novidade número 9, agora existem cenas do treinador dando as últimas instruções táticas antes do jogador entrar em campo. Sim, galera, eu também tinha visto isso porque eu assisti algumas gameplays do FIFA porque eu tinha sim em mente trazer uma análise, mas eu acabei por não fazer, mas eu realmente reparei isso, que antes do jogador entrar na substituição, ou seja, o jogador que você escolher para entrar, é claro, as equipes que tiveram seus técnicos licenciados, tem animações sim que mostram ele dando algumas instruções do que o jogador deve fazer e qual é a função dele em campo. Isso é muito interessante, é uma coisa que faltava, que víamos nos pés de Play 2 e algumas cenas que era muito insano, eu achava muito legal aquilo e vemos presentes também no FIFA 19. É claro que tinha coisas assim, mas é uma animação que eles agregam, mano, agrega sim ao jogo, é uma coisa interessante, mas, né, não é uma das principais novidades do FIFA. É uma coisa assim que quando vocês fazerem a substituição, vocês vão ver lá o técnico dando as instruções, vocês vão achar assim, interessante, então eu realmente achei é legal sim falar para vocês quanto a isso, velho, eu acho que não terá só essa em específico, essa animação, mas eu acredito que eles incluirão bem mais animações, porque como vocês sabem, o jogo que estava sendo jogado lá na E3 não é nem perto da versão final que receberemos, assim como nós compramos o jogo, né, velho, então tem muitas coisas que ainda faltam ser reveladas para todos nós. E novidade 10, que é a última desse vídeo, galera, que na versão final teremos novas cenas das comemorações de títulos, além de algumas refeitas das já existentes. É uma coisa que eu reparei também, que as comemorações de títulos estão muito mais bem feitas. Era uma coisa que eu não gostava do FIFA 18 porque era muito genérica, todo título que você ganhasse, ou seja, levando em consideração que fosse uma Champions League ou uma Copa do Mundo ou até um torneio de pré-temporada, como vocês podem perceber, a importância deles são muito... velho, mano, não preciso nem falar, né, velho, a importância deles é muito evidente e... era a mesma animação utilizada para um título de Copa do Mundo e para um título de pré-temporada, então era uma coisa que parecia não ter importância, né, velho. Você ganhar uma Copa do Mundo era aquela mesma comemoração genérica que víamos nos outros títulos, então era uma coisa que eu não gostava, mas nesse ano, pelo jeito, eles melhoraram isso bastante. Eu vi uma cena lá da comemoração de título da Europa League, eu achei muito insano, velho, e é diferente, sim, da que eu vi da Champions League, então realmente é uma coisa que é, sim, de dar atenção, vemos que o... eu vi também que o PES também foi pelo mesmo caminho, então os dois games estão, sim, planejando mudar isso que é uma coisa... velho, é o que você procura no jogo, né, velho. Quando você começa, assim, um torneio, um modo carreira, você realmente procura o título, então se tiver uma animação genérica realmente não mostra uma importância por você ter conquistado aquele título, então é muito interessante eles, sim, fizerem uma... uma cutscene bem mais caprichada do que vemos atualmente. E pelo que eu vi, realmente, esse ano, a cutscene de comemoração de título e cerimônia realmente está muito, muito foda, velho. Bom, galera, tem mais algumas seis novidades, se vocês quiserem eu faço uma parte de dois com mais dez, ou seja, eu faço essas seis que faltam e também procuro mais das que não foi citada aqui nesse post, realmente porque o vídeo está ficando muito longo e eu não quero fazer um vídeo tão longo assim, então se vocês quiserem que eu faça outro vídeo falando essas outras novidades, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo também que essa semana provavelmente se vocês quiserem, se vocês apoiarem esse vídeo eu trago uma parte de dois, falando as outras seis que faltam e outras quatro que eu também vou buscar aí na internet. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e falow! Tchau, 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 tchau.